Olá, meus amigos, aqui direto da roça, trazendo mais uma dica pra vocês. Você sabia que a amora é excelente pra queda de cabelo e pra ajudar na reposição hormonal? E o fruto da amora também combate anemia, é excelente. A natureza aí pra cuidar de você. Mas nós vamos falar sobre hipertensão, pressão alta. Hipertensão a gente sabe que é muito séria, não para de tomar o seu remédio e naquele horário certinho, evita alimentos industrializados, sal, que é muito perigoso, pressão alta. Esta erva aqui, ó, chama arueira salsa. É excelente para pressão alta. Tá, então vou pegar aqui, deixa eu pegar minha tesourinha aqui, pra pegar a erva. Arueira salsa, tem dois tipos de arueira, então tem que ter cuidado pra saber qual arueira você vai usar. A folha de oliveira também ajuda a controlar a pressão arterial, combate envelhecimento também. A folha de oliveira é um poderoso antioxidante, ajuda no processo de emagrecimento também. A romã, deixa eu ver aqui, ó, tem um frutinho aqui pequeno, ó. A casca da romã é ótima para roquidão, para cortar diarreia, o fruto, o suco é ótimo para combater o envelhecimento. O óleo de romã na pele é excelente para combater rugas e as folhas, ajuda a controlar a pressão arterial e ajuda também no processo de emagrecimento. Mas, ó, eu vou falar disso com pressão alta, mas eu queria também dar uma dica para quem tem pressão baixa. Isso aqui é um pé de canela, ó. A canela é excelente para quem tem pressão baixa. A canela, além de abaixar, para quem tem pressão baixa, tomar o chá de canela para regular a pressão e também a canela é ótima para combater o colesterol. Pode usar também a folha. Você já conhecia o pé de canela? Pois é, a gente usa a casca, né? Mas a folha também, pode usar a folha também, tá? E aqui, ó, essas folhas bonitas aqui, ó, é a pariparoba. Olha aqui a pariparoba. Ela é diurética, ela ajuda na função renal dos rins, desentocica, é ótimo para o fígado e ajuda a controlar também a pressão arterial. Então, eu vou pegar duas folhinhas aqui de pariparoba. Bonito, não é? Então, vamos lá agora preparar o nosso chá. Vamos lá, vamos preparar o chá. Super fácil, ó. Deixa eu separar aqui minhas ervas. Na sua casa, aí você vai lavar antes de usar, né? Então aqui, ó, arueira, salsa, oliveira, romã e a pariparoba. Então, eu vou pegar aqui, só por aqui. Ó, arueira, salsa, um punhado. Oliveira, um punhado de oliveira. Ah, eu não tenho, não tenho sítio. Como é que eu faço? Pode comprar as folhas desidratadas, seca, romã, folhas de romã e as duas folhas de pariparoba. Vou rasgar aqui, ó. Vou colocar tudo aqui. Água fervente. Essa é a forma correta de preparar o chá. Tampou. Deixa aqui durante 15 minutos. Depois de 15 minutos, você pode coar e tomar uma xícara de chá 4 a 5 vezes por dia. Não guarda o chá para o dia seguinte. Tem que preparar todos os dias. Só tem validade depois de pronto de 12 horas, tá? Pode tomar direto. Não tem contraindicação. E não deixa de tomar o seu remédio também para a pressão. Naquele horário certinho que o médico te indicou, porque pressão alta é muito perigosa. Gostou da dica? Então, até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos.